Olha só, eu não esperava que isso iria acontecer, basicamente hoje estamos num vai e volta, onde o único jeito de você passar é por um túnel, só que esse túnel, ele além de ser um túnel, que um túnel é um túnel, ele tem obstáculos rotatórios, giratórios, e além de ter umas árvores, uns negócios que eu nem sei o que que é no meio. E além de ficar mais interessante, teve pessoas que deram rede kit, pessoas que quitaram e pessoas que ameaçaram nunca mais voltar no vai e volta, enfim, vocês vão descobrir quem que é essa pessoa e por favor comentem no comentário falando pra pessoa, fica e o nick da pessoa, porque se depender desse vai e volta, vai e volta será desfalcado. Tá, eu preciso de um tempo pra poder digerir isso, mas basicamente eu encontrei esse jogo que tá muito hypado e tem muita gente jogando isso daqui, quando eu digo que tem muita gente jogando isso daqui, basicamente eu estou falando de exatos 205 mil pessoas ativas nesse exato momento, sendo que eu estou gravando esse vídeo a exatamente uma hora da manhã, ok, é um horário de madrugada. Pra vocês terem noção, o nosso queridíssimo, digníssimo, consagrado, maravilhoso, perfeito, lindo de bonito, conhecido como Blocks... é, tá com 493 mil, mas mesmo assim, cara, é um jogo que a gente tem que, né, levar em consideração porque é algo muito importante. Além disso, a gente também tem que entender que esse jogo, ele foi criado há exatos 3 meses atrás, exatamente hoje, dia 17, ele foi criado há 3 meses atrás e a última atualização foi ontem. Basicamente a gente tá falando do Bola de Lâmina, ou Blade Ball, como você preferir chamar, né? Neste jogo, o foco, tempo, estratégia, sua habilidade é testada como uma bola autodigerível, defletível, enfim, mais ou menos pelo que eu entendi, isso aqui é uma bola queimada e aqui tá algumas explicações, ó. A cada rodada a bola vai aparecer, cuidado, ela trava. Quando a bola está vermelha, ela está mirando em você. Bloqueie antes que a bola bata em você, certifique-se de cronometrar, ok. Então, basicamente, a gente acha que tem um dash e um F aqui, que é um bloqueio e aqui a gente tem algumas coisas que provavelmente, né, é pro servers, 50 meses requerido. Isso daqui são coisas que provavelmente a gente tem que comprar e aqui são giros que a gente tem pra poder girar, né, a gente consegue spins grátis ou a gente pode comprar, a gente pode comprar um com 3 mil coins, né? Ou a gente pode ser mais esperto e, deixa eu ver, é, tem algum, como eu posso explicar, tem habilidades, ok, salto. A gente pode comprar com coins, que é interessante, espadas. A gente não pode comprar com coins, provavelmente só pulando ali e rodando baitusquelo e é essa a nossa vida. Então, mundo AFK, o mundo AFK dará recompensas ao longo do tempo que a gente fica AFK, legal. E aqui tá as caixas de pele, enfim, isso daqui são algumas coisas e eu acho que pra gente poder jogar a gente tem que entrar no servidor público. Eu tô no servidor privado. Eu entrei no servidor privado pra pelo menos entender o que que é isso aqui. Tá, agora eu estou num outro servidor, aonde tem várias pessoas e lá embaixo já dá pra ver, tipo, o que tá acontecendo. E pior, que pode ser que o pessoal realmente, tipo, use script num jogo como esse. E, assim, o pessoal tá jogando lá e tá batendo a bola um pro outro e, cara, o negócio tá indo mais rápido do que eu imaginava. Ah, os códigos tão aqui, ó. Ah, eu sabia que eu ia encontrar. Será que a gente tem algum código? É... Ah, deve ter algum código, deve ter, mano. Isso daí nunca falha. Ó, tem aqui... Tem aqui alguns códigos, né? Tem esse 500k. Pô, ah tá, tava com o espacinho. Aí a gente tem esse daqui que é o 10k followers com Z. A gente tem o 200k likes. Que a gente pode colocar aqui. E a gente também pode pegar o Fortnite que nos dá um giro grátis. Pronto. E deixa eu ver aqui. Pronto, já foi. Ok. Deixa eu ver aqui. Clássico? Tem de equipe aqui, tem votação. Meu Deus do céu, tem negócio de louco aqui. Vou voltar no clássico porque eu sou igual a todo mundo, né, mano? E eu acho que aqui a gente pode girar, ó. 4 segundos. Vamos ver se a gente tem sorte de conseguir alguma coisa boa aqui, ó. É, 2x de coin por minuto ali. Vamos ver, ó. Vamos tentar evitar essa bola. Nossa, o cara matou o outro ali? Ah, tá. Eu acho... Tá. Tá, isso aqui é um dash. Será que esse dash é pra desviar? Tipo, a bola vem na minha direção? Meu Deus do céu. Não joga a bola pra mim. Não joga a bola pra mim que eu não sei o que isso aqui faz. Ai, meu Deus, ela tá vindo. Ah, moleque! Eu sou muito bom! Ah, eu matei um cara! Ih! Ah, respeita que eu já sou profissional nisso aqui, já. Tá, será que isso daqui... Será que existe um sonho que a gente consegue ganhar isso aqui? Meu Deus do céu. Aquilo ali é... Meu Deus, o negócio tá indo cada vez... Nossa! Isso aqui é batalha de gigante, mano. Nossa, a bola começou a ir mais devagar. Mas, meu Deus... Tá. Toma! Tá, eu não sei se tem um time exato pra gente poder rebater isso aqui, mas eu vi que aparece uma setinha ali que eu acho que aquilo ali me auxilia, né? Tá, e ninguém morreu ainda. Ai, o cara acabou de morrer. Cara, então basicamente o jogo é isso. Tipo assim, você... Literalmente, você ganha jogando suas bolas nos outros. Pronto. Eu ainda tô... Mano, isso aqui pra quem tá jogando pela primeira vez e tá entre os quatro últimos... É. É aí, né? Aí, assim, né? Já não sei muito bem no que foi que eu errei. Eu só sei que eu ganhei alguma... Eu ganhei alguma coisa. Eu ganhei alguma coisa. Alguma coisa que eu ganhei. O que eu não sei. Não dá nem pra gente saber o que eu ganhei no jogo aqui. Tá. 80 moedas. Eu consigo... É... Ah, isso aqui é com coisa. Tá. 100 robux e moedas. O que eu ganhei comprando isso aqui? Ah! Isso aqui é só cosmético. Isso aqui não... Tá, pelo menos eu tenho um raio. Mas aonde que a gente tem acesso a isso aqui? Ah, habilidades skins. Provavelmente deve ser ali. Tá, eu vou tentar ficar vivo de novo. Então, basicamente, o jogo consiste em a gente rebater bolas. Toma. Nós precisamos... Tipo assim, eu posso correr... Ou eu posso... Ó, aí, né? Aí, assim... Aí veio muito rápido, né? O Dubinho não estava preparado. Então, aqui tem... Ah, aqui tem as coisas que a gente pode comprar como habilidades. Nossa, eu tenho umas habilidades aqui que são bem interessantes. Desafiar furioso. Explosões. Tá, eu... Eu gastei a minha... O meu dinheiro com uma... Com um negócio que eu poderia ter comprado pelo menos um salto, né? Pelo menos ter comprado alguma coisa que fosse me ajudar. Bom, tudo bem. Tudo bem. Eu estou com uma nova habilidade aqui que é o Super Pulo. É... Eu não sei o que isso daqui pode fazer. Se a bola, ela vai me seguir. Mas eu posso utilizar ali, que eu estava vendo. Eu não sei se eu desvio da bola com isso. Tá. Toma! O João... Mano, eu já estou entendendo como é que é isso aqui. Tipo... Isso daqui vai da velocidade. Do quão rápido você aperta, tipo assim... O F. Eu acho que você pode, tipo, apertar antes. Tá ligado? Mas eu não sei o quão antes... Tipo, você pode surpreender o inimigo chegando mais perto. Ah... O Maisu já foi eliminado. Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho um futuro nisso daqui. Toma! Eu estou falando para vocês. Eu tenho um futuro! É... Talvez meu futuro não seja tão brilhante, né? Eu disse que eu tenho um futuro, né? Mas talvez não como jogador de Ball Blade. Olha, eu tenho que ser sincero. E dizer que eu jamais imaginei que eu diria isso. Mas, cara, é extremamente viciante bater nas bolas. Tipo, na bola em si, na verdade, né? Porque é só uma bola que tem aqui. Mas, assim, é algo que você requer bastante atenção, reflexo. E, tipo assim, você precisa entender que a bola pode estar vindo em você e que você tem que rebater, né, mano? Então, talvez eu não entenda direito como é que funciona a mecânica do jogo. Porque, tipo assim, ficou toda hora aquela vez rebatendo a bola em mim, né? Mas, assim, é um jogo divertido. Eu não imaginaria que eu diria isso. Mas é uma mecânica interessante, né? Obviamente que, tipo assim, eu acho que depois de um tempo acaba se tornando monótomo, né? Não sei se existe um rank, se existe... Porque, tipo, eu vi ali que depois tem, tipo... Que tem ali um servidor de pró, né? Aí eu não entendo se é minha espada que é ruim. Porque, tipo, eu não tenho uma espada nenhuma. Tipo, eu tô com uma espada totalmente básica. Então, pra eu conseguir uma espada melhor... É... Crescendo. Custom VFX. Pera, como é que eu pego uma espada melhor? Uma espada estranha de outro mundo. Ah, eu acho... Não, pera. Como é que eu consigo as outras? É... Tá, em algum... De algum jeito tem como eu conseguir alguma espada aqui. E isso, com certeza, iria me ajudar. Eu acho que é com você aqui, né? Interagir. Não, isso aqui não tem nada a ver. ProSever. Creators. Ah, caixa de espadas. É aqui, pô. Não, oitentinha aí a gente tem que juntar, né? Pra pelo menos rodar uma espadinha. Tá, e não é que eu consegui o dinheiro suficiente. Fiquei em último ali com o cara. Mas, pô, eu queria uma espadinha aqui agora, hein? Tá, aparentemente eu consegui uma espada que pode ser boa, mano. Deixa eu ver aqui, espadas. Eu consegui uma espada muito boa, mano. Pera, foi o tridente? O que eu consegui aqui? Eu consegui, mano. Eu consegui uma das mais ricas do jogo, cara. Tá, o que ela faz agora eu não sei. Tipo, eu não sei se ela é algo... É... Cosmético e tals. Mas, pô, mano. Sei que eu ganhei espadona aqui agora e eu tô louco pra poder testar, né? Tipo, impasse. Quando dá impasse assim é porque sobra alguém, né, mano? Então... Vamos lá, né? Vamos colocar no clássico aqui que eu tô ansioso pra poder testar o espadão do Jão, né? Nossa senhora, nem sabia que eu ia... Mano, começar com uma espada boa assim. É a alegria, hein? Vamos lá. Quatro segundinhos. Três, dois, um. E vamos ver se isso aqui vai mudar alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tá, o cara do meu lado morreu. Tá, quando a bola fica... Olha lá, ela tá vindo pra mim. Ih, eu errei. Ah, mano. Eu queria poder tirar bonitinho assim pra poder tirar uma thumb legal pra vocês, mas eu acabei ali vacilando, mano. Não sei se tem alguma habilidade especial, se muda alguma coisa. Enfim, eu tenho que realmente aprender sobre o jogo e entender sobre o jogo, né? Porque desse jeito assim não vai dar. Se vocês querem mais Ballblade, comenta aí embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.